Olha o shotinho da mina dele. Olha aí, ó. Ponte braço em cima da mesa. Cadê os crimes? Cadê os crimes? Eu não tô na live. Bota de novo. Bota de novo. Bota de novo. Olha o shotinho dele. Não é possível. Não. Não é possível aquele shotinho. Não é possível, mano. Aquele shotinho que a mina usa pra dormir. Eu sei que essa aqui é a Carla. Tem um desse na aqui. Fala se não tem. Salve, rapaziada. Passando rapidão pra falar sobre a Skin Club. Site aí onde você pode abrir caixas como as caixas aprovadas pelo campeão mundial, Kerrigan. O mais legal da Skin Club é que você ganha caixas de graça pra abrir todos os dias. Dependendo do seu nível no site. Eu, como tô level 60, tenho todas essas caixas pra abrir todos os dias e tentar ganhar alguma coisa. Além disso, tem vários minigames bônus pra você jogar. Como o Upgrade em que você pode tentar upar a sua skin e pegar uma mais valiosa. Mas é claro que tem a chance de perder. Tem uma batalha de skins em que você joga contra outros players ou contra bots que todo mundo vai abrindo caixa. E no final quem tiver ganhado skins mais valiosa fica com as skins de todo mundo. Você também pode ganhar caixas fazendo missões. E quanto ao pagamento fica tranquilo porque a Skin Club aceita praticamente todas as formas de pagamento. E se você clicar no link do comentário é fixado você ganha 7% de bônus no seu primeiro depósito. Além de ajudar bastante o canal. Então vamos todo mundo entrar lá e mostrar a nossa força aí pra Skin Club continuar aí apoiando o canal e eu poder continuar trazendo esses vídeos aqui pra vocês. Então fica agora com o vídeo e vamos lá. Esse aqui tá muito easy gente. Olha lá olha lá olha lá olha lá olha lá cara segue a ordem galera segue a ordem vai na frente você vai na frente você deixa ele na frente mano Ó, já caiu aqui Alerta crítico Ah não, galera Sério mesmo, pô Qual que é a dificuldade De seguir a porra da ordem, pô Segue a porra da ordem É o PT primeiro Você foi, pô Cara, acho que com mímico isso aqui vai ficar bem fácil Eu vou tentar usar o mímico aqui, ó Eu sou proctologista Posso te mostrar o diploma E o dedo se quiser Não, quero ver só o dedo É, quer casar? Acabou, acabou Me puxaram Me puxaram Obrigado, obrigado É muito ruim Ficar pendurado, dá muito medo Tá Primeiro Tá Nossa, fudeu Não, 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 não Fudeu, fudeu Mano, não cai, acompanha Calma, liga, calma Calma, liga Não pode, eu não quero ser 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 Puxa Puxa Ou não, vai dar pra ficar de puxando todo round, o PT Mas o último momento rápido Puxa Obrigado Obrigado Ô mamão Ô mamão, parceiro Ô mamão, parceiro Não é verdadeiro Não é verdadeiro Peguei, me ajuda Um de vida, meu mano Ah, por que você não vem no soco, parceiro Me ajuda alguém, pelo amor de Deus, olhando na play Quer virou luta agora? Eu sou barato Intertenimento É foda Cola aí, sexta-feira Dia 5? Aham, cola aí, cola aí Vai tá eu, KNG, Breche e a Puka Vai ter muita droga, né? Nada, vai ter muita resenha, muita felicidade Que isso, que isso, que isso Não, ué, ué Que isso, Boutes Tô perguntando, velho Que isso, Boutes Vai de novo Vou perder a virgindade esse final de semana Caô, que good Sabe dizer se as bolas vai por dentro da camisinha também Tá não, velho, tá não, velho É de fora, velho É de fora Aí o cara tilta Ele é taxado de ignorante Ele é taxado de tiltado, velho Mas aí saiu o dia inteiro, velho Vamos lá, velho Descobridor do set Ah É, mas, porra, eu jogo mal Eu não desquivo E só fica aumentando de view, velho Vocês querem ver os outros sofrerem, velho Nem é meu horário de live É botar rerun, tá ligado? Elden Ring no rerun, velho Carecão do Brazzers mandou 5 reais e 1 centavo Bt Tô com um caroço na virilha que tá coçando pra desgraça Não tô aguentando Eu vou passar uma lixa de parede nesse cancro E vou tacar álcool e fogo nele, meu Jesus, meu Jesus Caralho, velho Ó, 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 ó Eu tô parado, eu tô parado Olha o Btzão, velho Olha lá, olha lá, galera Vem, vem Eu tô parado Eu tô parado Ah, Nack, você alasta, velho Cega a ordem, cara Cega a ordem, cega a ordem Vai, Nack, vai na frente você Vai na frente você Vamo com ele, segue o ritmo dele Não, Nack é precoce Vai, segue o ritmo Ele na frente, mano Que bicho Me puxa Me puxa Alerta criticou Parou Btzão Btzão Muito bem Agora, braços para cima Hum Hum Que peitolas, hein, Morino Que delícia Pia mandou mil reais, mandou cinco reais Pelo jeito você duvidou Agora paga a multa Sem aviário, sem paz para plantar Olha os pintinhos Piu, 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 piu Por que que eu deixei da R2 Por que? Não pode dizer que o streamer não lê o chat, pois, na verdade, ele lê E quando ele lê, a mensagem acaba sendo a mensagem de você falando que ele não lê Portanto, não monte mensagem dizendo que ele não lê pois pode ser que ele deixe de ler a mensagem de alguém com conteúdo bom pra ler a sua dizendo que ele não lê o que de fato fará com que ele não lê alguma mensagem boa VIP, VIP, VIP mensagem Tô querendo Olha isso, meu irmão Um dia sem morrer de free jobs sem morrer de frente, 19 O Crocobate parado enquanto o time dele tá trocando tiro Nossa, tá tudo bugado Quem caiu é bagre, caiu Eu puxo, ele me puxo Eu não vou puxar ninguém Calma, deixa eu puxar o Lima Esse que fica andando quando rola as paradas Ele claramente apertou o espaço E o Lima eu tô puxando ele Ele tá fazendo a mínima força de apertar espaço Pra segurar, velho Vai, cara Sobrou pra mim Sobrou pra mim Me puxa aí Deixa ele lá embaixo Ele é o único que tá com essas brincadeirinhas sem graça Que nem naque lá Vamos lá Seis horas para zerar esse jogo Fala pessoal Passando rapidão pra falar que nesse vídeo aqui Tá rolando um sorteio Na verdade, três sorteios De 50 reais pra você gastar na Skin Club Então entra lá Comenta o número de 1 a 100 E o seu arroba do Insta Pra mim te achar Caso você ganhe E eu vou te mandar direto na Skin Club Lá 50 quanto pra você brincar Tirar um skin lá se você ganhar E é isso Corre lá, hein E aí